Falar, eu queria falar do Hendrick, falar uma coisa pra você, esse menino, sabe que ele chama Hendrick por causa dos Beatles? Não sei. Podia perguntar isso, né? Então vamos lá, o menino que tem 16 pra 17 anos, que foi no São Paulo, vocês sabiam disso, né? Sabia. Que não deram oportunidade pro pai. Foi no Santos, foi no Santos. E aí eu vou dar moral pra quem merece moral, Galiote. Gente, eu não tenho nenhum tipo de relação com Galiote, mas a filha dele trabalha aqui na Rádio Bandeirantes, e ela é um amor, uma menina prestativa, uma menina maravilhosa e que trabalha muito bem. O que aconteceu, Veloso? Ah, como sempre, né? O quê? Vocês deixam esse negócio aqui até a tampa pra eu me molhar. Você se molhou? Você é sacanagem. Eu não sei nada. Olha lá. Eu não sei nada. Babei aqui. Mas você vai aprender aí, Veloso. O dia que você aprender, eu paro de fazer isso. Você não percebe que eu vou aí. Então é o seguinte, é a boleiragem, né? Que por sinal, o Baita Amigos vai brigar, não mais com o Ben Amigos do Govão Gubueno. Vai brigar com a boleiragem do Roger Flores. Vai brigar comigo e do Baita Amigos. Vai tomar pau. Vai tomar pau. Você jogou 500 vezes mais que o Roger, com todo respeito ao Roger, que é mais bonito até que você. Mas você jogou muito mais que o Roger. O Roger. Ele é bonito demais. E por sinal, esse cara é doce. Porque eu nunca vi... Esse cara é doce. Ele tem alguma coisa diferente de mim, né? Não de você, meu querido Veloso. Voltando para o Hendrick. O Hendrick é o seguinte. A gente vai ter as imagens dele depois. O menino joga muito. Para mim, ele disputa a próxima Copa, em 2026 e 2030. E 2030 vai ser com 100 times, 100 seleções, tá? Não vai ser só com 48, não. Copa São Paulo? Eu falo de futebol júnior. Então, todo mundo vai disputar a Copa do Mundo. Eu quero ver a Rede Globo transmitir 48 jogos. Quero ver quem comprar os direitos. Quero ver o que vai acontecer com o futebol. Eles vão acabar com a Copa do Mundo, que tá tão bonita. Tá tão legal o feito, né? Dessa... Formato bom. Dessa formato legal. Eles vão acabar com o futebol. Mas tudo bem. Eu não tô aqui. Tá tudo certo. E outra coisa que eu queria falar, que eu vi aí... Não vou falar mais de ninguém, não. Porque eu já protegi muita gente aqui. E tomei processo protegendo os outros. E ninguém fez nada por mim. Então, é o seguinte. O Cafu. Segura a bola, velho. Parabéns se você tá aí na FIFA. Você é campeão do mundo. O Rivaldo. Parabéns se você tá aí. Você é campeão do mundo. Você merece. Roberto Carlos. Você é o cara. Você é o maior lateral esquerdo de todos os tempos. Melhor que Newton Santos. Parabéns se você tá aí. Cacá, parabéns se você tá aí também. Ronaldo, parabéns se você tá aí. Mais ou menos. Porque você tá mandando muito na CBF. Mas parabéns pra vocês que são campeões do mundo. Parabéns. Porque eu acho que isso é muito legal. E todos. Todos. A gente tem que respeitar a história das pessoas. Parabéns pela tua opinião. Parabéns pela tua opinião. Não é. Eu respeito quem pensa diferente. Mas, pô, os caras são campeões do mundo. Eu nunca... Pra ir na FIFA e Zurique, eu paguei pra entrar. Eu acho que os 80 euros. Ou os 100. Eu e a Sandra. A Sandra falando. Mas o que eu vou fazer lá? Você vai ver o São Paulo. Você vai ver o Palmeiras, que ele foi campeão mundial. Você vai ver o Corinthians, bicampeão do mundo. E Zurique. Eu fiquei no hotel do lado. E eu paguei. O que eu queria é ter. O que o Ronaldo... O que o Cafu representa. O Cafu não tem que ficar lá. O Cafu, você tinha que estar no pedestal. Ronaldo, você tinha que estar também. O Cafu é parabéns. É, parabéns. Depois você pipoca pra ele aqui. E na casa dele também. Então, e outra coisa. Quem disse que eu preciso ir no meio da torcida pra saber que eu... Não precisa. Eu não vou na torcida do Corinthians. Eu trabalhei... Eu trabalho há 20 anos na Band. Eu sempre saio da minha cabine pra cumprimentar todas as pessoas. E é o que eu faço aqui na Band. E quem não quiser falar comigo aqui na Band, tá tudo certo, irmão. Quem não gosta de mim, tá tudo certo também. Por sinal, o Creminho não me suporta. Mas eu dei uma geladeira pra ele hoje. Paguei em 10 vezes. Mais bem. Com amor. Porque ele é um menino maravilhoso. E eu amo o Creminho. Pronto. Agora, você querer fazer colocações das pessoas que estão sentadas... Pô, você não gostaria de estar lá como jogador da seleção? É, porque parece dor de cotovelo, né? Isso! Parece dor de... Parece... Parabéns pela tua opinião. Eu poderia discordar, se não... Não concordar. Pode também. Mas eu concordo com você. E não interessa se o cara tá eterno e gravata. E se tá ganhando dinheiro dele pela FIFA, qual o problema? Ele conquistou... São direitos adquiridos pelo título mundial. Os caras são campeões do mundo. E são... E outra coisa. Se você falar... São poucos. Eu acho que poderia ter chamado o Rivelino. Quem é que tem cuidado com você? Hã? Quem é que tem cuidado com você? Não, eu não vou falar, Veloso. Porque eu já falei uma vez. Eu já falei. E eu tomei processo quando... Só precisa ser campeão do mundo pra sentar lá. E isso... Eu não tenho direito. Eu... Eu não tenho direito. E o Cafu... Teve um dia, Cascão. O Cafu... Eu mudei tudo aí, Cascão. Mas daqui a pouco eu volto. Eu... Um dia o Cafu foi num evento. Eu não sei aonde foi o evento. Eu acho que foi no Rio de Janeiro. Foi uma... E tava a taça do mundial. Essa taça aqui, ó. Sabe quem pode botar a mão nisso aqui? Essa aqui é uma réplica. Que eu ganhei... Não dá pra sair dali, né? Esse negócio de virtual também... Ano que vem eu vou parar lá. Ano que vem eu não quero fazer mais programa também desse jeito. Porque não pode nada. Sim... Se eu colocar a farofa da Kei aqui... O Tiago Galhardo... Não vai botar não, Cascão. Vai botar o Tiago Galhardo que ele tomou um fora ontem. É que as meninas não sabiam que ele era centroavante e fazedor de gol. Ele chegou e tomou um fora. Mas tudo bem, Tiago Galhardo. Tem que fazer gol. E aí é o seguinte. Ninguém pode colocar a mão se não for campeão do mundo. O Zinho tava no evento. O cara não quis deixar o Zinho. O cara falou... Meu irmão, sai daí, irmão. Ele é campeão do mundo 94. O Zinho que foi trucidado por esse país. Trucidado. Porque ele era o Enceradeira. Eu queria ter o Zinho de Enceradeira no Corinthians. Eu queria um cara como o Zinho, como pessoa. Como profissional, como comentarista. Como gente. O que o Galvão Bueno fez pro Zinho... Os caras querem fazer amizade com o Zinho de novo. Eu falei pro Zinho. Se eu fosse você, eu não faria. E arrebentaram com ele em 94. E ele foi o cara que deixou o Bebeto. Deixou o Romário. Deixou os caras na cara do gol. Pra que pudesse ser campeão. E aí... Ele foi lá e passou a mão lá. Agora, inveja. Porque os caras campeões do mundo estão lá. Eu não tenho esse tipo de coisa. Eu não tenho inveja se o Neymar for artilheiro da Copa. E também se ele for o melhor jogador da Copa. Parabéns pra ele. Que por sinal, o papai dele... Não tá aparecendo. Que aparece o Ronaldo cagando pepita de ouro. Pepita de ouro. O que adianta? Aí vem o Alves pra tirar sarro da gente. Também faz o negócio. Se ganhar a Copa do Mundo, tudo isso vai ser legal. Se perder, aí eu quero ver o que vai acontecer.